Olha só que legal, tá esperando? Ó, inadimplência tem queda de 3,8%, pode ser retomada da economia. Que bom, viu? Tá aí a CIP participando aqui no jornal, em destaque essa super matéria, matéria interessante aí, graças a Deus. A retomada é o destaque do jornal, a tribuna, jornal a tribuna. É o nosso jornal, sabe que nós estamos aqui dentro também, né? Tem sempre aqui nossa fotinho, divulgando os horários e dias. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo, sem deixar as folhas caírem. Quer que eu abra? Olha só, eu abro aqui, deixa comigo. E eu treinei pra isso aqui, ó, parom. Eu fazia mágica com o jornal, sabe que jogava água no jornal? Quem lembra disso? Olha lá, estamos em destaque aqui, ó. Programa de TV, Piracicaba Agora, 26.1, 21 da NET, 19, Vivo Fibra Ótica. Legal, né? Valeu, obrigado ao jornal Tribuna. Obrigado, Brunão. Valeu, cortou, pedi, fechei, eu cobrou de acordo aqui. Valeu, obrigado a toda a equipe do Jornal da Tribuna.